Olha aqui, terminou neste fim de semana o Festival Nacional da Canção Festança, lá em Boa Esperança. Vamos ver a reportagem. A cada apresentação, o carinho do público indicava que seria difícil a escolha dos vencedores da noite. Nossa, eu acho que o festival aqui é o maior presente de Boa Esperança. Se ele esbanja a cultura, o pessoal deveria aproveitar muito esse momento maravilhoso. Bem-vindos à grande final do Festival Nacional da Canção, em Boa Esperança. O palco montado na Praça do Fórum, às margens do Lago dos Encantos, recebeu os artistas da alegria com o circo e o teatro. E as dez canções finalistas. Foram mais de 1.050 músicas inscritas de artistas vindos de todos os cantos do Brasil, além de apresentações de cinco países. Tinha músico que estava estreando nos palcos. Outros queriam sentir o gostinho de conquistar, mais uma vez, o maior festival de música do Brasil. Estar na final do FENAC é um sonho de muito tempo, né? E olha que eu já pelejei para estar aqui em outras edições, mas nunca tive a sorte e a alegria de estar numa final aqui em Boa Esperança. Então, eu estou muito, muito contente. Já me sinto uma vitoriosa por ter chego até aqui. A cabeça é sempre de um novato. Aquele frio na barriga, aquelas borboletas aqui. E a gente, na esperança de fazer sempre o melhor que a gente pode ser em cima do palco e presentear esse público com muita música autoral, muita cultura da música popular brasileira. Seu Geraldo acompanhou todas as etapas do festival que começou em Perdões, no mês de agosto. Eu acompanho o festival desde os meus 13 anos de idade, né? Então, isso já está dentro do meu ego, de que eu gosto muito de música. E a final aqui em Boa Esperança é o ápice, né? Do festival da canção. Cada artista carregava nas letras um sonho. Por isso, em cima daquele palco, o que os jurados queriam ver era emoção. Você veja que são 52 anos investindo, apoiando a música brasileira de muita qualidade. Várias etapas, uma melhor que a outra. E a final está um show sensacional. A gente, enquanto jurado, a gente procura uma grande novidade que surpreenda, que arrebate. Mas, claro, tem que contar que tem uma boa técnica, que esteja sempre afinado, que esteja representando aquilo que o artista, o compositor acredita, uma boa letra. E isso não falta nessas dez finalistas. Vai ser um grande espetáculo. Entre uma apresentação e outra, o violinista argentino, Daniel, mostrou ao público a elegância do tango argentino. E o calor da música brasileira. O brasileiro tem uma energia bem calurosa, né, de por si. Mas o mineiro e mais esse festival aqui, que está todo mundo empolgado, né. É uma energia muito... Eu nunca senti essa energia que hoje estou sentindo aqui. Muito bacana, muito bacana. O momento mais aguardado da noite. Os apresentadores Rafael Silva e Camila Dourado iriam anunciar os grandes vencedores. Esse ano foram entregues cerca de 200 mil reais em prêmios, além do tão cobiçado troféu Lamartine Babo. Como melhor intérprete, venceu a pintora Bruna Moraes, com a música Encarnada, de Sando Dornelis. E no vermelho da parede da minha pele, vim jogar a sua cal. Sugere a cor que no meu tempo de criança, no meu quarto era normal. Em quinto lugar, de Montes Claros, a música Artista. Composição de Ronaldo Tobias dos Santos e interpretação de Ariel Moura. Ah, eu já não sei se pintei a vida Ou se ela me pintou Ah, o mesmo quadro e a mesma tinta Todo desafio De Vitória, no Espírito Santo, a música Acalma ficou com o quarto lugar. A composição é de Nano Viana e Bruno Coll, com interpretação de Nano Viana. O terceiro premiado da noite veio de Mococa, cidade que fica no interior de São Paulo, com a música Solicitudes, composição e interpretação de Kiko Zamaria. Sol, não tem como a gente viver só Se a solidão aperta, aperta o nó O cerco fecha A porta trava E o sol não brilha mais na cara A segunda melhor canção do festival foi de Boa Esperança, para a explosão do público. Composição de Valéria Pisauro e Márcio Pazim, com interpretação da artista Déia Silva A palavra que melhor definiu essa edição do Festival Nacional da Canção, na minha opinião, foi superação. Vamos falar de um artista em especial, que subiu nesse palco pela primeira vez, que veio de tão longe, mas olha, não foi somente os desafios que ele superou, ele acabou levando para casa o tão cobiçado troféu, a Martini Vago. Do Paraná, a música Juro foi escolhida como a vencedora do Festival Nacional da Canção 2022, composição de Davi Moore e interpretação de Davi Moore e Vitor Malta. Muitos momentos, assim, da minha vida, eu duvidava de mim mesmo, sabe? Não acreditava muito na minha música, no meu trabalho. E esse festival eu acompanho há muitos anos, eu nunca consegui entrar, eu tentava, mas nunca deu certo. Então acho que poderia ser também esse nome de perseverança, talvez, mas eu sempre tentei entender, não dava, não dava, e hoje, essa vez, a gente conseguiu entrar. E só de estar, quando fui classificada, foi uma vitória já, eu nem imaginava estar ganhando isso aqui. E o que vai mudar a tua vida como artista a partir de agora com esse troféu? Me mostra que a música é realmente o caminho que eu devo seguir, sabe? Que eu acredito desde os meus seis anos de idade. Se um dia a gente se perder, prometo que não vou embora, pode vir o vento que vier, nada vai mudar a nossa história. Uma das grandes vozes da música popular brasileira, com mais de 45 anos de carreira, Zé Ramalho encerrou a edição de número 52 do Festival Nacional da Canção. Primeiramente, parabéns ao Glazer, a toda a equipe do FENAC, que está fazendo em Boa Esperança o melhor festival da música popular brasileira. E não poderia ser mais nada mesmo que é Boa Esperança, afinal, dessa festa, dessa hipótese, dessa coisa mais dinâmica que a música popular brasileira. E Boa Esperança respira cultura, né? Nós temos ícones da cultura brasileira aqui, como Nelson Freire, Renato Freire, Rubem Alves. E hoje o Boa Esperança recebe o 52 anos do Festival da Canção, Festival Nacional da Canção, com muito orgulho, né? E a cultura faz parte da história de Boa Esperança. Está aí, parabéns a todos os vencedores, não é? Do Festival Nacional da Canção, tradicional Festival da Canção. Logo, logo, estarão abertas as inscrições para a próxima edição, né? E você, compositor, músico da região, sempre convidado a participar. Sete horas, quarenta e quarenta e quarenta.